Bom dia, fala meu amigo investidor, eu sou Diogo Oliveira e esse é o Minuto Falando em Finanças atualizando as principais notícias do mercado financeiro hoje é quinta-feira, dia 30 de dezembro, estamos mais próximos impossível do final do ano e nós temos um movimento de mercado pessoal bem próximo da estabilidade pelo mundo afora e provavelmente no Brasil também não teremos movimentos muito mais fortes os futuros índices americanos estão operando levemente em alta nessa manhã a preocupação por lá segue com o aumento de casos de Covid-19 tanto internações quanto mortes impulsionados pela nova variante Ômicron tem gerado um pouco de preocupação na Europa os índices estão ali sem direção, alguns para cima, outros para baixo mas bem próximo da sua estabilidade a preocupação aqui no Brasil pessoal é com a discussão do orçamento nós temos o orçamento aqui sendo votado, discutido e várias categorias pressionando o governo federal dado o aumento anunciado ali para alguns servidores vamos ter essa discussão aí por algum tempo grande abraço para vocês e outro